Olha eu aqui e de novo pra vocês, voltei galera e no vídeo de hoje eu vim fazer o que? Um se arrume comigo, o primeiro se arrume comigo aqui do canal. Então eu quero pedir pra você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, deixa teu comentário porque eu amo ler seu comentário e não se esqueça, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga, porque estamos com a meta de bater 5 mil inscritos esse ano e eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, é jessicapontesoficial com dois L's e lá eu coloquei uma enquete perguntando quem queria ver o Se Arrume Comigo hoje e vários de vocês disseram que sim, então vamos lá, é o primeiro do canal, vai ser bem rapidinho, tá? Então deixa o seu like pra me ajudar. E eu já vou começar tomando um banho porque eu vou sair e eu volto aqui pra gente fazer a maquiagem, pra resolver com que roupa eu vou e vambora, vou tomar banho e já volto aqui pra vocês. Pronto, galera, acabei de tomar um banho e vou lavar o meu rosto com esse cremezinho aqui, ó, da Avon. Pronto, galera, voltei. Coloquei esse uniforme mesmo, vou começar aqui aplicando o meu Be Young, acho que é assim que se pronuncia, não sei falar inglês, mas breve, breve falarei. Vamos lá, vou aplicar aqui. Hoje eu quero uma make assim, é... Nossa, eu tô cansada. Tô até meio ofegante pra falar. Hoje eu quero uma make reboco, meio com pele de boneco, entendeu? Tem que fazer um milagre aqui, né? Mas vamos lá. E vou aplicar a base. Tô usando essa base aqui, ó, da Avon, e misturo ela com a da Ruby. Com minha esponjinha meio úmida, meio não, está úmida. Eu vou escolhendo isso aqui. Eu misturo bem, sabe? Eu vou bem de um lado pro outro, pra não ficar um lado mais escurinho, outro lado mais claro. Eu geralmente tava começando a sobrancelhar antes, mas pra ela não ficar muito marcada, vou começar ela depois. Vou descer aqui. Tô com um pouquinho de pressa, sabe? Porque eu tô bem em cima do horário. Não sei que roupa eu vou vestir ainda. Vou ter que colocar uma calça com uma blusinha bem larguinha. Porque a gente vai em um rodízio. E eu não quero colocar uma blusa apertada. E vir com ela estufada. Vou acabar... Vou dar o acabamento aqui na base. E já volto aqui pra vocês, pra esse vídeo não ficar muito longo, tá? Pronto. Agora eu vou vir pra minha sobrancelha. Vou usar a minha paletinha da Ruby. E vou começar a desenhar minha sobrancelha. Quando você faz a sobrancelha assim, com a base por cima da base, tem que tomar cuidado, porque onde ele bate, ele dá uma carimbadinha. Então aqui tem que ser mais preciso do que quando você começa antes da base, entendeu? Que antes da base você pode corrigir, você pode fazer o que for. Não, aqui também você vai poder corrigir. Mas eu não sei se você tá me entendendo. Antes da base, você pode limpar, você pode fazer qualquer coisa. Agora depois da base, né, meu bem? Mas o bom é que você não precisa babar o pincel. A cor vai bastar um pouquinho. A cor pigmenta um pouquinho mais rápido. Subi demais, né? Mas não tem problema não, daqui a pouco eu corrijo. Vou fazer essa aqui e vou pular o vídeo. Já volto com ela pronta pra não ficar muito longa, tá bom? Bom, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou delimitar minha sobrancelha. Vou pegar... Essa outra base minha aqui da Uni, que é um pouquinho mais clara do que a outra base da Uni e um pouquinho mais escura do que a da Ruby, que é essa aqui. Eu vou usar pra contornar pra não dar diferença aqui nos tons. Justamente por estar por cima. Vou colocar aqui na minha mão. E vou delimitar minha sobrancelha sem muito excesso no pincel. Pra não... Sempre tem aqueles dias que a sobrancelha não fica do jeito que a gente quer, né? E não tem jeito. Você pode fazer o que for que não vai mudar. E o problema é que a minha mão está tremendo demais. Porque eu estou cansada. Isso é resultado de cansaço. Quando eu estou cansada, a minha mão fica tremendo. E eu estou tremendo o espelho. Não é nem a mão que eu estou usando, é o espelho. E isso está me incomodando. Deixa eu ver aqui. Uma sobrancelha está bem diferente da outra. É porque eu estou com pressa? Lógico que é. Isso acontece comigo na minha vida. Isso aí é natural. Vou tentar igualar esse negócio aqui e já volto pra vocês. Se eu não conseguir, eu volto assim mesmo. Bom, vamos lá. Voltei. Sobrancelha está igual? Não. Mas vai ficar assim porque eu não quero ficar boa. Vou esfumar aqui, ó. O lado de fora com a minha esponja. Ó. Vê se você consegue ver o quanto a minha mão está tremendo. Vamos continuar. Vamos ser cansada. Vou pegar esse corretivo aqui da Uni, que eu estou amando, gente. Uni e Ruby. E vou colocar aqui, ó. Pra delimitar a parte de baixo, com esse mais clarinho. Pronto, galera. Delimitei a sobrancelha. Calma aí. Estão muito diferentes da outra. Calma aí. Calma aí. Gente, vocês estão tão diferentes. Uma está descendo e outra está subindo. Está horrível. Calma aí. Nossa, está horrível. Vou ter que consertar isso aqui, gente. Não tem condições, não. Deixa eu ver quantos minutos. Nove minutos eu não saio da sobrancelha, gente. Nove minutos de vídeo já. Igualou um pouquinho. Bem pouquinho, mas igualou mais ou menos. Se até o final eu ainda encrencar com essa sobrancelha, a gente vai mexer nela de novo. Vamos lá. Vou passar o corretivo aqui. Esse mesmo corretivo. Pontinho de exclamação. Ai, tem alguma coisa me mordendo aqui. Vamos lá. Sujeirinha aqui. Aqui. Aqui também. Aqui. E aqui. Vamos colocar uma cola nos cílios. Calma aí. O ruim é que a minha cola de cílios, ela é preta. Então, meu bem, tem cílios. Tem que estar delineada. Passar a colinha aqui. E vou colocar pra secar e já volto pra vocês. Cola de cílios aplicada. E os cílios estão secando. Deixa eu comprar minha esponjinha. E bora esfumar isso aqui. Vou esfumar isso aqui até dizer chego e já volto. Prontinho. Esfumado. Vamos lá contornar esse rosto. Vou pegar aqui meu pozinho que vocês já conhecem. Que é esse aqui todo quebrado da vida. E vamos lá. Com esse pincel aqui, vou contornar meu nariz. Eu tatuo e na volta eu volto esfumando. Deixa eu encontrar aqui. Pincel esse aqui que agora vai ser pro rosto. Deu uma tatuadinha aqui. Chinelada aqui do outro lado. Chinelo aqui. Chinelo aqui também. Sujo aqui dos lados. Sujo aqui em cima. E aqui embaixo. Agora eu esfumo tudo isso. Tirar um pouquinho desse aço aqui. E já volto aqui, tá gente? Vou fazer isso aqui até desaparecer o início dele. E já volto. Depois disso, aonde ficou meu tatuado, eu venho com a esponjinha. Porque ela também me ajuda a esfumar nessas horas. Então eu venho aqui, tiro um pouco do excesso. Aqui, venho aqui de novo. Uso ela pra ajudar a esfumar mesmo. Manchei aqui em algumas partes. Mas tá tudo sob controle. Vou esfumar mais ainda. Tô começando a suar. Tô ficando com dor de cabeça. Mas calma. Vou esfumar mais ainda e já volto, tá? Pronto. Vou agora selar minha pele. Peguei mais ela e coloquei aqui. Bora selar essa pele. Agora vamos lá. Serei obrigada a fazer um delineado aqui. Fazer o delineado só por causa do negócio, entendeu? Só por causa do negócio que eu já falei. Gente, eu tô tremendo. Tô achando que esse delineado não vai dar certo. Ai, o vídeo tá passando tempo, meu pai. Me ajuda. Vamos lá, vai ficar bom, tá? Acredita. Vou fazer o outro olho, tentar fazer igual esse e já volto, tá? Nunca vi um delineado tão grosso assim na minha vida. Ai, tudo está tão difícil pra mim. Um diferente do outro, mas o que você faz? Você finge demência e toca a vida. Vamos lá. Daqui a pouco a gente dá um jeito ou deixa a si mesmo e finge demência, né? Fazer o quê? Vou esfumar isso aqui. Vou consertar esse delineado. Vou só esperar ele secar. Vou pegar um bolachidinho, que é um pó. Bora lá. Vou pegar o meu corretivo. Corretivo da Ruby. Colocar aqui, ó. Faço um novo desenho pro meu delineado, entendeu? E agora eu venho desenhando aqui, ó. Eu venho com o meu delineador de novo. Tiro o excesso e venho consertando. Pegar uma cor marronzinha. Não, pegar meu lápis de olho. O excesso. Outro. Pôr aí os dois aqui. E vou passar um rímel. Passar um rímel na parte de baixo dos cílios. Cílios inferiores. E os cílios superiores eu vou passar com os cílios mesmo. E aí, gente? O que vocês estão achando até agora? Vamos lá. Bruma fixadora da Ruby. Vou dar um banho aqui nesse rosto. Nossa! É a maisena, mas não tem problema. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei. Vamos lá. Ai, gente, vou botar a pausa aqui. Porque não dá pra ficar 30 minutos aqui já de make. E a gente ainda tem que ver a roupa. Calma aí. Pronto, sequei. Vamos pro iluminador. Tô ficando com fome. Vamos lá. Pontinho de exclamação no nariz. Aqui. Testa. Batom, não posso colocar muito forte. Porque ele vai sair. Vou colocar esse aqui, que eu tô colocando bastante ele ultimamente. Tô gostando muito dele. Tô ficando muito. Tá bom. Vamos ajeitar o cabelo? Vamos ajeitar o cabelo. Vamos lá. Peguei já o colo. Uma escovinha. E vou começar aqui, ó. Grudando meu cabelo aqui. Tá ótimo. E agora, vou escolher a roupa. Vou me vestir. Vou fazer um negócio aqui no cabelo muito top. Que eu vou mostrar pra vocês. E já volto aqui. Pronto, galera. Voltei. Já me vesti. E hoje, eu vou usar esse rabo aqui de cavalo. Coloca aqui. Ai, cadê o espelho? Gente, muito prático. Deixa eu ver aqui no espelho. E pronto. E pronto. Vou mostrar meu look aqui pra vocês. Que eu decidi agora. Peguei agora. Montei agora. E acabou. Vamos lá. Então, galera. Acabei de me arrumar. Estou com esse rabo aqui de cavalo. Que eu amei. Comenta aí pra mim o que vocês acharam. E o look de hoje é esse. Que a gente vai... Ó. Diz aí pra mim o que vocês acharam. Tava com pressa. Peguei no guarda-roupa e vesti. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve aí no canal. Prometo que os próximos serão melhores e bem elaborados. Tá bom? Um beijo no seu coração. Deixa seu comentário. Porque eu quero ler seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.